Tenho dúvida se sigo a ordem do edital ou busco selecionar o assunto mais cobrado para estudar. Olha, para mim, nenhum nem outro, no primeiro momento. Eu vou responder isso daqui em duas partes. Primeiro, você está começando a se preparar? Para mim, nenhum nem outro. Não importa se você começa o edital, muito menos se é muito cobrado. Se você está começando a estudar, você tem que dominar tudo o que está no edital, isso não tem a dúvida. Só que existe uma sequência lógica para você fazer esse estudo. E o edital normalmente não vem nessa... Até porque não é a função dele. Te dá esse caminho. Por exemplo, eu quando dou o direito administrativo. Para mim, tudo começa com a organização da administração pública. Tudo. Tudo bem que se o edital pedir, a gente vai para a parte mais de história, fontes, blá, 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 blá. Regime jurídico. Mas tudo começa com a organização. Depois você fala de poderes, princípios, atos, nessa sequência. Se você olhar as provas de concurso, normalmente poderes vêm antes de organização. Ou organização vem antes, aí vem atos, depois poderes, depois princípios. Não é sempre que vem uma organização lógica. E para mim tudo tem uma lógica. Eu acho até absurdo quando eu vejo cursos por aí que o cara começa com princípios. Porra. Tudo bem que o princípio é o princípio. Mas o princípio não tem que estar no princípio, só porque ele é o princípio. Entendeu? Que imbecilidade que eu falei agora. Mas é exatamente para evitar esse pensamento. Então, estar se preparando agora, cara, você tem que ir em uma sequência lógica para você conseguir entender a matéria. Agora, concurso sem drama, estamos na porradaria, já estamos acostumados. Já estamos estudando há mais tempo, a gente tem uma base boa, a gente tem um conhecimento bom. Aí sim você busca os assuntos mais cobrados. Por que você pode fazer isso depois que você tem uma base boa? Todo assunto mais cobrado, ele tem, pode não ser interdisciplinar, mas ele é interconteúdos. Então, se você for estudar, por exemplo, processo administrativo federal, eu tenho certeza que você vai cair ali em ato administrativo. Se você for estudar controle, você vai acabar caindo lá em poder judiciário, você vai cair em organização da administração pública. Então, quando você já tem um conhecimento e começa a estudar por assunto mais cobrado, é legal você conseguir identificar o link entre matérias. Porque para mim, cara, não existe matéria independente. É tudo uma coisa só, é tudo direito administrativo, tudo constitucional, tudo tributário, tudo penal. O que a gente precisa aprender é alincar assuntos. Eu faço isso o tempo todo. Isso aqui você vê lá em atos, isso aqui também você vê em serviço público. Por quê? Porque isso te ajuda, inclusive, a revisar a matéria. Então, serviço público não é tão cobrado. Não é, realmente não é. Então, você pode deixar um pouco de lado? Nem tanto, né? Quando você estiver estudando bens públicos, que é bem menos cobrado também, você pode fazer uma comparação. Quando você estiver estudando contrato administrativo, você pode fazer uma avaliação de contrato de concessão, sabe? Então, é sempre bom fazer links, pelo menos, sabe? Mas faça isso. Se você já está mais evoluído, vá por essa segunda opção. Agora, se você está no começo, nenhum nem outro, porque vai te prejudicar muito. Eu tenho certeza disso. E não que eu torça para isso acontecer. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá.